. 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 igual não, cara. Não tinha igual, né? É. Porque é muito gol de cabeça. Bom, ó, eu eu joguei, ó, ele foi três vezes artilheiro da Europa. Ele foi artilheiro três vezes da Europa só fazendo gol de cabeça. Caralho, é louco. Na Europa a contagem de vocês artilheiro foi a chuteira de ouro, que até roubaram os cidadãos esses dias aí, mas devolveram. Por exemplo, um gol em Portugal, você tem que fazer três gols em Portugal pra valer um na Espanha. Oxi. Ah, contagem de pontuação. Pelo, pelo, pelo cantonato. É, pelo nível, né? Pelo nível. Então, Jardel foi três vezes artilheiro da chuteira de ouro três vezes. E aí, ele ele chegou pra seleção de isolante, cê é bom de cabeça, mas com o pé cê é ruim. Ele falou, é, só com a cabeça eu sou três vezes artilheiro da Europa. E arrebentou. E arrebentou, viu, neguinho? E no final de carreira eu joguei com ele no Goiás e tal, no Goiás já, já meio, todo mundo já meio de gastado, mas ele é mais velho que eu. Sacanagem não, os caras chegavam no treino, cruzava, cara. Era cada canudo de cabeça. Caralho. Eu botava a bola onde queria com a cabeça. Nunca vi igual. É difícil, não é? Pô, cabecear é difícil. Cabecear é difícil pra caralho, não é? Não, e deve ter umas bolas fortes pra caralho que deve arrebentou, é pra porra, né? Ah, é, não, a gente acostuma, né? Mas cabiciar. Já fizeram gol de cabeça? Se eu tenho, eu tenho um gol de cabeça na Holanda que bateu na trave, bateu na minha cabeça. Eu nunca fui, eu nunca fui de cabecear, nunca, uma vez só que eu tomei um soco de subsarreta, PSV e Valência aqui que abriu, mas nunca abri supercílio, fundar, amalar. O cara da minha posição normalmente na carreira é sempre ter isso. Ponto na cabeça. E cê não tomava muito cartão também, né? Não, não, não era de dar carrinho nada, sempre de frente, jogando de frente, me lesionei pouco, tive na minha carreira toda uma lesão de cruzado e os traumas que é normal, tornozeiro, tomou choque. No meu caso, apesar da minha estatura, eu fiz muitos gols de cabeça, sabe? Na minha carreira. Cê lembra? Eu lembro assim, pô, vários, vários gols de cabeça. Ó, final do campeonato Brasil, eh, Carioca, Flamengo e Vasco, eu fiz aquele gol de cabeça que o que o que o Pete cruzou. Lembra aquele gol que eu fiz no Pate? Pete seu amigo, né? No contra o Santos, na semifinal. Nascendo final. Marcelinho cruzou. Fiz o gol. Eh, jogando pelo Cruzeiro, fiz um contra o Corinthians. Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, que eu subi com o Dida, subi pra caramba, fiz gol. Esse jogo na Copa do Brasil, eu nunca vou esquecer que foi, cê tava no, no Cruzeiro, e eu tô no Corinthians, aí o jogo foi dois a dois, foi no meu aniversário. É. Aí cê fez, cê fez dois gols, foi os dois gols, não foi? Dois a dois, é, dois a dois aqui, e aí o Cruzeiro, o cara falou, ó, dois a dois, acaba do Brasil, já, gol fora de casa, né? Já passou no jogo de volta lá, a gente meteu três, três, a gente não viu a cor da bola, lá, lá no Mineirão. Esse cara aqui, a gente ficava no banco, né? Uma seleção, cê tava assim, um banco, ó. Cê tava eu, ele, Dida, Júnior, a gente tudo da Bahia, já tinha jogado junto no Corinthians, né? Luizão, a galera. Era a panelinha do banco. Aí tinha. Era vocês. No banco também tinha panelinha. É. Os da igreja. Belete, os caras que a gente tinha jogado no São Paulo, tudo, ficava, mas todo mundo amigo, né? Aí a Dilso ficava falando assim, no, no banco, ó. Como é que a gente vai ganhar essa Copa do Mundo? Olha o tamanho na bunda do Ronaldo. Olha o tamanho da bunda do Ronaldo. O Ronaldo foi o nome do Vinho e a gente aí, todo mundo aqui, o banco olhava pra ele, ele falou, eu falei da bunda, eu não falei que ele é ruim. Meteu oito na Copa, né? Nessa. Pô, aí meteu oito. E engraçado. Mas, mano, mas é legal, é legal essa resenha, né? Mano, tipo, isso aqui, o que não? A resenha que eu falo assim, mano, imagine um cara que tá no banco, mano, falando do cara que tá jogando, do Ronaldo aí. Vocês brincando. Doido pra jogar, doido pra entrar no campo, pô. É ilegal, velho, porque o cara é muito escário. E cês brincaram com seus amigos, tipo, aquele ele era ruim e não é porque cê acha ele ruim, cê tá brincando. Não, tá brincando, mano. É, e outra coisa, velho. É, foi feliz do treinador que tem um jogador no banco querendo jogar, porque tem jogador que tá no banco e não quer jogar. Tá satisfeito, o cara tá ligado, não tá com a chuteira, a meia tá lá embaixo, aí quando o treinador olha pra ele e fala, esse cara não quer jogar. Não quer jogar. O cara que quer jogar, velho, fica com a chuteira amarradinha, na copa, na copa, já todo, né? Preparado pra entrar. Na copa, é, e o treinador olha, a gente já fica todo mundo querendo. É, o treinador olha, você e o cara e ele. Quem quer, abaixa a cabeça. Quem não quer, é, senta distante do treinador. E tem jogador que não quer, mano. Tem jogador que dá uma pipocada, né? Tem jogador que quer entrar quando o jogo tá cica, zero, cê. Ô, mas imagina numa copa responsa de tu entrar. Mas, mano, eu trabalhei a vida inteira pra jogar essa porra. Eu aqui quero jogar. Não, lógico, mas a responsa. A responsa de entrar. Mas cê não queria jogar? Não, no meu caso. O segundo lugar não vale. Aqui o Brasil não sabe. O segundo não vale. Graças a Deus que começaram a dar valor agora nas medalhas de prata, de bronze, que não valia. Aqui é ouro ou é campeão ou não vale. Segundo, segunda colocação pra algumas modalidades não vale. Futebol então não existe. E eu lembro. É o mais zoado o segundo. Na seleção, na seleção o Filipão, jogava com três zagueiros, né? Era o Edmilson, o Roque Júnior, o Lúcio. E eu treinava no time em reserva de zagueiro. Era eu, o Poga. O time em reserva era Gira no gol, Belete, eu, Anderson Poga e Júnior. Aí o meio campo vinha Cacá e Ricardinho e Júnior Paulista, que ele pede a posição pro Kleber. Edilson, Luizão e Denilson. Só que a gente que fala assim, o time em reserva a gente fala na gíria do futebol é Banguzinho. A gente fala o Banguzinho. Então o Banguzinho a gente ganhava os coletivos do time titular. Vocês ganhavam? É, porque o time titular sabe o que vai jogar. O Ronaldo não vai correr atrás de ninguém, Roberto Carlos tá ali. Então a gente fala, fazia fumaça. O Banguzinho, é, o Banguzinho tem gente rei, mano. Aí o Felipão falava assim, aí eu lembro que o Felipão falou assim, vamos mostrar azar. Arma o time em reserva, arma o time em reserva igual a Turquia, como a Turquia joga. Os vídeos que a gente viu. E aí o time em reserva vai, Edilson, os cara, Beto tá metendo três a zero no treino, o Felipão naquela elegância, falou, se for desse jeito nessa porra, amanhã tamo fudido. Boa, olha só como é que era. E o Ronaldo treinava, Ronaldo, Ronaldo gostava de finalizar depois do treino. Aí tem um treino que o Felipão fala assim, ó, nessa buceta agora eu vou escalar pro treino. Luizão, pega a camisa do time titular. Ronaldo Nazari, chama Ronaldo, vem pro time reserva. Aí o Luizão vai pro time titular, né? Luizão, meu parceiro pra caramba, o Edilson e o Luizão tá sempre junto, né? Fora Corinthians, o Edilson já tinha jogado com ele no Guaradinho. Aí eu olhei pro Luizão, falei, ele te falou um negócio, tu tá achando que tu vai jogar no lugar do Ronaldo? Caralho, na hora, assim? Ele toca ele time, ele vem pro time titular e eu tenho que marcar ele, né? Eu tô marcando ele aqui assim, ele, ele, tu tá achando que vai jogar no lugar do Ronaldo? Ele me olhou assim, porra, onde? Falei, ó, pra motivar o cara, pô. A Ronaldo vai pro time reserva. Ronaldo falou, é pra treinar? É pra treinar, é? Aí ficou Ronaldo, Edilson e Denilson. O Ronaldo pegou o Lúcio, o Edmilson e o Roque. O que o Ronaldo tinha jogado aqui, ele sabe? Ele dá tapa e para. Só que quando ele para, os caras acham que para, ele sai. Aí não vai mais, não dá mais pra pegar. E debaba o Edmilson, debaba o Lúcio. Diga lá, mexeu com o homem, ó. Diga lá, foi mexer com o homem, ó. Diga lá, foi mexer com o homem, ó. Solta esse vídeo no YouTube, depois de três anos, você percebe que esse vídeo tá te rendendo oitenta mil reais por mês? Um canal no YouTube, com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, você pode faturar aí dois mil, dez mil, quinze mil reais por mês. Se você quer criar um canal de YouTube sem aparecer como este, ter sucesso e melhor, receber em dólar, descubra como é possível criar um canal de sucesso no YouTube com treinamento YouTube sem aparecer do Peter Jordan. Basta clicar no primeiro link da descrição deste vídeo e aproveite, pois o treinamento está em promoção, custando apenas doze vezes de vinte e nove reais.